E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a situação no Rio Grande do Sul que nos últimos dias vem sofrendo com as chuvas que caem sobre a região. Aliás, Ana, para hoje existe o alerta de tempestades no estado, não é? Pois é, os alertas continuam, Roberto. E para apoiar a população atingida pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, que já deixou 46 mortos segundo a Defesa Civil do Estado, o governo federal anunciou a liberação de R$ 741 milhões para ajudar esses municípios. Nesse domingo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, esteve lá no Rio Grande do Sul e visitou os locais que foram destruídos. Recomeçar em meio ao trauma. Essa tem sido a missão diária dos moradores dos municípios atingidos pelas enchentes causadas pelo ciclone extratropical que passou pelo Rio Grande do Sul na última semana. Na cidade de Roca Salles, esse casal viu literalmente a vida passar em frente aos olhos. Ilhados em um pedaço da laje durante a inundação, eles assistiram a enchente devastar a propriedade, levando com ela a lavoura, a criação de animais, a casa em que moravam e um primo que não conseguiu se salvar. Neste domingo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, visitou dois dos municípios atingidos pelas fortes chuvas. Ele estava acompanhado de uma comitiva de oito ministros, integrantes de comitê permanente, criado para o enfrentamento da situação na região sul. Em Roca Salles, foi ao hospital de campanha montado pela Força Nacional do SUS para atender as vítimas. Depois esteve em Mussum e passou por espaços que antes tinham casas e ruas pavimentadas e agora são amontoado de ferros, escombros retorcidos e vegetação tombada. No município, ouviu as histórias e principais demandas da população. Nossa vida está parada aqui. A polícia parou com tudo. As ações do governo federal para atender os municípios atingidos pelo ciclone no Rio Grande do Sul já chegam a 741 milhões de reais. Entre as iniciativas estão distribuição de kits de medicamentos e reestabelecimento das unidades básicas de saúde, recuperação de pontes sobre o Rio das Antas, na BR-116, distribuição de 20 mil cestas de alimentos, liberação de 125 milhões de reais para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, construção de 1.500 unidades habitacionais extras pelo Minha Casa Minha Vida para quem foi atingido pelas enchentes no Estado. Vamos reabrir o programa para esses municípios que foram atingidos, para que vocês possam lá dar entrada. É importante, obviamente, estarem vinculados, isso é a decisão do governo do Estado, da questão da calamidade pública. As Forças Armadas empregaram mais de 900 militares para apoiar o trabalho da Defesa Civil. Foi anunciada ainda a antecipação do pagamento do Bolsa Família para o dia 18 e do benefício de prestação continuada, o BPC, para o dia 25. Também será possível antecipar mais uma parcela do BPC no valor de um salário mínimo. O pagamento vai poder ser feito em 36 parcelas. A Caixa Econômica liberou o saque emergencial do FGTS em até 6.220 reais. E o governo federal vai repassar aos municípios 800 reais por pessoa para ajudar em abrigos, alimentação e produtos de higiene. Nós temos três desafios. O primeiro, salvar vidas, que foi feito e com enorme empenho, no sentido de buscar as pessoas e salvar vidas. E continua o trabalho hospitalar de saúde, hospital de campanha social. O segundo é reconstruir as cidades, que foram, nós visitamos vários municípios, foram destruídas, impressionante a violência das águas. E a terceira é a economia, é salvar o emprego. Além de salvar vidas e reconstruir as áreas atingidas, o governo federal quer ajudar a restabelecer o mínimo funcionamento dos serviços com suporte à recuperação da economia local. Para isso, por exemplo, a Receita Federal vai prorrogar os tributos federais. Os impostos com vencimento em outubro e novembro poderão ser pagos em dezembro e janeiro. E o Simples Nacional também teve dilatação no prazo e será cobrado apenas a partir de janeiro do ano que vem. Nós temos que reconstruir o nosso tecido produtivo, né? Quer dizer, as empresas, os agricultores, agricultores familiares, as nossas agroindústrias, o nosso comércio, tudo aquilo que foi atingido. Em momentos de tragédia como essa, o brasileiro também se mobiliza para ajudar quem precisa. Morando em uma cidade vizinha, a Roca Salles, esse empresário organizou um mutirão para ajudar os moradores que perderam tudo após o ciclone. Essa doação nossa, né? Sendo com o trabalho, ajudando, enfim, chorando junto com eles. E juntamos toda essa galera aí. E o município de Mussum recebeu hoje quatro antenas de internet banda larga. Ao todo, já são 14 equipamentos via satélite em municípios que estão sem rede disponível. Inclusive para as instituições que trabalham para liberar os documentos das vítimas dessa tragédia. E no início da noite de hoje, a Defesa Civil Nacional emitiu um novo alerta de chuvas no Rio Grande do Sul. Vendavais, descargas elétricas e queda de granizo são esperados em 97 municípios a partir da madrugada dessa terça-feira. As autoridades seguem monitorando a situação e já tomaram ações para reduzir os impactos desses eventos climáticos.